No setor de atividade tão crítico e altamente legislado, a Global Wines orgulha-se de desenvolver um sistema de qualidade e inovação que procura constantemente a qualidade e a segurança agroalimentar de todos os produtos colocados no mercado. Convidámos Ana Rodrigues para nos falar de todos estes processos, Ana, que é a Coordenadora-Geral de Operações da Global Wines. Olá Ana, sendo nós uma empresa produtora de vinhos e tal como nós sabemos o vinho é um produto alimentar, que certificações é que nós temos? Nós temos duas certificações, temos a certificação na ISO 9001, que são os sistemas de gestão da qualidade e depois temos também a IFS Food, que é uma norma específica para a segurança alimentar e que no fundo nos garante que nós conseguimos ter o nosso produto nas melhores condições na mesa do consumidor e é também uma das normas mais exigentes a nível mundial para este setor agroalimentar. Qual é a dificuldade para nós obtermos estas certificações? Estas certificações não são muito fáceis de obter, são normas que nos dão uma série de requisitos a que nós temos que obter integralmente e como tal atingem todos os processos dentro da nossa empresa. Portanto, não dizem respeito apenas e só à produção do vinho, mas também à forma como nós gerimos toda a empresa nas suas variedíssimas áreas, a começar pela parte comercial, porque um dos principais objetivos destas certificações é garantir a satisfação do nosso cliente e, portanto, são muito transversais a toda a empresa e como tal implicam o envolvimento de toda a gente. Portanto, eu diria que para uma empresa ser certificadas nas normas em que nós estamos certificados, implica ter um espírito de equipa e de grupo muito forte em que cada um tem que se sentir responsável para atingir este patamar de qualidade. Qual a importância da gestão da qualidade numa empresa deste setor? Estas ferramentas são imprescindíveis para um setor como o nosso. Estamos a falar de um produto que não só é um produto alimentar, mas também é um produto premium que traz emoção, que está envolvido em toda a história, a cultura, é muito mais do que só um alimento e, como tal, tudo aquilo que nos puder ajudar a trabalhar melhor e a garantir que aquilo que fazemos chega bem ao nosso consumidor é muito importante. E, depois, estas normas têm uma grande mais-valia em qualquer empresa. Ajudam a sistematizar processos, a criar regras, a envolver as pessoas no dia-a-dia e isso é muito útil. Qual é a abrangência do controle de qualidade nos vários processos? O controle de qualidade está presente desde a vinha até à expedição do produto acabado para o nosso cliente e, depois, também, em toda a envolvência, sempre que temos que dar algum apoio à área comercial no que diz respeito ao nosso produto. Na realidade, nós fazemos controle desde as uvas, começamos com o controle de maturação e, depois, vamos evoluindo ao longo de todos os processos até à recepção do material de rotulagem, à verificação dos equipamentos que utilizamos para fazer as medições que precisamos para controlar o processo. Portanto, tudo o que contribui para a execução do nosso produto tem que ser controlado para garantirmos que tudo acontece de acordo com os nossos planos e com aquilo que são os nossos objetivos. Inovar é algo que está no ADN da Global Wines desde a sua fundação. Temos vários projetos de investigação em mãos neste momento. Queres partilhar connosco algum desses projetos? Nós temos duas formas de fazer investigação na nossa empresa. Nós tanto fazemos aquilo que chamamos de investigação entre muros, em que recorremos aos nossos próprios recursos para desenvolver os nossos trabalhos, como podemos recorrer à ajuda de universidades e institutos especializados nas áreas que pretendemos desenvolver e, assim, fazer aquilo que se chama a transferência de conhecimento para dentro de casa. Neste momento, internamente, temos variedíssimas coisas a acontecer, trabalhos que têm muito a ver com a otimização de processo, mais na área da viticultura, enologia e depois na parte das operações, nomeadamente no engarrafamento. E depois, a nível mais global, em parceria com outras entidades, inclusive em parceria com outras empresas, estamos envolvidos num projeto muito interessante que tem a ver com a valorização do território de Santar. Ou seja, estamos a conhecer, quer do ponto de vista técnico, a nível das vinhas e dos vinhos, e também ao nível do património e da cultura, da história daquela zona do Dão, estamos a tentar fazer, no fundo, uma impressão digital, então a tirar uma fotografia geral daquilo que é o território de Santar, para depois podermos trabalhar isso de uma forma extremamente útil aqui para a nossa empresa. Inovação é algo que eu sei que também está no teu ADN. Queres partilhar connosco algum projeto que te tenha marcado? É uma pergunta difícil. Temos vários projetos que foram sendo desenvolvidos ao longo destes anos todos e todos eles têm um bocadinho nosso, nas várias fases, não é? Mas eu acho que há um que nos marcou particularmente, e acho que foi extremamente importante para a empresa, que foi o projeto Wine Sulphric, com a Universidade de Aveiro, com a equipa do professor Manuel Coimbra, onde nós lhes pusemos o desafio de arranjarem uma tecnologia alternativa à utilização dos sulfitos na conservação dos vinos. E esse trabalho foi atingido, portanto, esse objetivo foi atingido e foi muito interessante, portanto, ele envolveu depois a interação com outras entidades do setor e, portanto, não só foi importante na parte da aquisição do conhecimento científico, propriamente dito, como também nos permitiu entender muito bem as dinâmicas de organização, muito no aspecto legal daquilo que é o setor vitivinico a nível internacional, inclusivamente, e como tal, eu considero que foi um projeto muito importante para nós e que, de facto, as suas conclusões, hoje em dia, de uma forma ou de outra, são inclusivamente utilizadas pelo próprio setor. Portanto, acho que sim, acho que tenho que eleger este como um projeto que me marcou mais, porque, de facto, foi um crescimento profissional bastante grande para mim e para a própria empresa. Do nosso portfólio, qual o vinho que eleges como sendo o teu preferido? Essa é fácil! Para mim é o caso de Santa a Reserva Branca. Apesar de eu gostar de todos os vinhos da nossa empresa, mas tenho um carinho especial por este vinho, desde que ele apareceu, desde a sua origem, que estive envolvida nesse processo de concepção do vinho e, como tal, é um vinho que me diz muito e recomendo vivamente a toda a gente que o experimente, porque, de facto, é um branco por excelência do Dão, um grande, grande vinho.